Oi, você que está aqui comigo nesse vídeo, muito legal ter você por aqui. Hoje eu vou falar de um assunto muito bacana, eu vou falar sobre o rapó. Mas antes eu quero fazer duas perguntas. A primeira, em quem você confia? Já parou para pensar um pouquinho? A segunda, o quanto você confia? Olha, você já parou para pensar o quanto a confiança é um dos valores mais importantes que devemos desenvolver em nós mesmos e que também procuramos no outro, principalmente com quem nos relacionamos diariamente. Nossos pais, amigos, familiares, enfim. É uma dependência mútua. Isso me fez lembrar uma pergunta que eu ouvi uma vez. Em quem você confiaria para dobrar o teu paraquedas? Depois dessa pergunta, eu comecei a analisar com mais critério a qualidade das relações interpessoais que mantinha. Eu observei que em todas elas havia um fator que hoje eu considero fundamental para o sucesso. A confiança. E é dessa confiança que eu quero falar com vocês. A ela, demos um nome bonito, moderno, de origem francesa, o enigmático Rapport. Que, traduzido para o português, diz respeito de um conceito da psicologia que explica um fenômeno que gera sintonia e empatia em relação ao outro. Tony Robbins, famoso palestrante, coach e escritor, define o Rapport como a capacidade de entrar no mundo do outro, fazê-lo sentir que você o entende e que você tem um forte laço em comum. É a essência da comunicação bem-cedida. Em seu livro, Poder Sem Limites, ele relata que foi às ruas fazer um teste de Rapport. E foi para o parque, sentou no banco e começou a observar um senhor. Ele viu que ele jogava milho para os pombos. E ele começou a fazer exatamente igual, do mesmo jeito, na mesma velocidade. Sentou a 50 metros daquele senhor. Daqui a pouco, aquele senhor olhou para ele, ele olhou para o senhor. Aquele senhor mexeu a cabeça, ele mexeu também. Aquele senhor sorriu, e ele sorriu também. E os dois começaram a conversar como se fossem amigos há longos anos. Isso já aconteceu com você? Você já conheceu alguém e parecia que você já conhecia há muito tempo? Isso é Rapport. E você sabe por que isso acontece? Porque inconscientemente, para para pensar. Nós gostamos de quem é parecido com a gente. Ou de quem a gente admira. Quem tem aquela característica que a gente gostaria de ter. Porque nós gostamos de quem é parecido com a gente. Nos identificamos. Ou então, a pessoa que tem aquela característica que gostaríamos de ter. Quem admiramos. Quando você gosta de uma pessoa, ela tem essas duas características. E sabe por que isso acontece? Porque quando a gente gosta de quem é parecido com a gente. Ou quem a gente admira. Nós não julgamos. Nos sentimos iguais. Nos sentimos à vontade. Daí, essa relação de confiança acontece. Lideranças eficazes são frutos de um profundo rapport. Líderes são seguidos. E seus seguidores somente o fazem porque confiam neles. Da mesma maneira, no contexto educacional. Você, professor, é um líder em sala de aula. E seus alunos se inspiram na sua conduta e nos seus bons exemplos. Afinal, bons professores ensinam. Excelentes professores estimulam e inspiram. O mais interessante e intrigante no rapport é que está tudo em você. A ferramenta é você. Então, impondere a sua comunicação. Os benefícios do rapport são inúmeros. Ele estabelece uma confiança instantânea. Estimula a cooperação. Aumenta a confiança. Melhora a qualidade nos relacionamentos e a fluidez. Isso tudo colabora para que você tenha relações saudáveis e harmoniosas. Mas tem um detalhe. Para o rapport acontecer, você precisa identificar o tipo sensorial de pessoa com o qual você está falando. Para que a comunicação se estabeleça de uma maneira bem tranquila. Existem três tipos sensoriais. Eu vou falar do primeiro. O auditivo. A característica do auditivo, o cérebro dele funciona por sons. Eles capricham muito na pronúncia. Falam pausadamente. Principalmente no R e no S. Costumam usar onomatopeias. São aquelas pessoas que se você conversar com ela, estava dando aula, quando de repente, toque, 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 alguém bateu a porta para me fazer um pedido. Que elas costumam usar esses barulhos na comunicação. E vai falar assim, você está ouvindo o que eu estou te falando? Geralmente fazem essas perguntas. O visual. O visual. O visual, ele se direciona mais a imagens. Porque são pessoas que costumam gesticular muito, falam aceleradamente, mexem muito. E costumam falar frases do tipo, você está vendo o que eu estou te falando? Porque o cérebro dele faz associações rápidas por imagens. E o sinestésico? O sinestésico, ele primeiro precisa sentir para depois falar. São aquelas pessoas que vão tocar em você. Inclusive, meus sobrinhos têm mania de falar assim, Ah, você é tante porque tem que tocar para poder falar. São aquelas pessoas, são aqueles alunos que para você, por exemplo, estar dando aula, ele precisa tocar, ele precisa sentir, para ter uma compreensão mais clara do conteúdo que está sendo abordado. Uma vez que você sabe disso, fica mais fácil criar rapport. Porque você pode espelhar o tipo sensorial de cada pessoa. Imagina você o quanto é difícil quando o rapport não acontece, quando a relação se antagoniza, cria ruídos, barulho, não gera fluidez. Muito desagradável. Mas agora eu vou te ensinar técnicas de como fazer o rapport acontecer. A essa altura você deve estar se perguntando, como fazer para o rapport acontecer? Primeiro passo, estar no momento presente. No aqui e agora, como a sua respiração. Você não respira no ontem? Você não respira no amanhã? Só no momento presente. Segundo passo, ouvir na essência, além dos ouvidos. Fazendo a leitura corporal, fazendo toda a leitura possível numa comunicação. Vamos às técnicas do rapport. O rapport envolve descrição, sutileza e elegância. É como um jogo. Se o outro perceber que você está imitando, espelhando, você perde o jogo. Porque quebra o rapport, perde a confiança. A primeira, o levantar de sobrancelhas gera um rapport instantâneo, comprovado cientificamente pela hipnose. Mas ele não pode ser feito assim, só assim, levantar a sobrancelha. Tem que ter emoção. É como você, professor, chega na sala de aula, aí de repente tem aquele aluno que faltou que está ali. Aí você vai sorrir. Ele já entende que no meio do anonimato, ele foi destacado. Gerou uma conexão ali instantânea. Também quando você passa pelas ruas e você está vendo alguém que você conhece, está às vezes do outro lado. E você, acena e levanta as sobrancelhas, isso realça a presença da pessoa. Gera uma expressão de reencontro, de felicidade. A segunda, o sorriso. Os sorrisos atraem as pessoas. Como é bom você entrar numa loja ou entrar na sala de aula e dar aquele bom dia com alegria, sorrindo. O sorriso traz uma energia positiva, o otimismo. É tão bom a gente falar com alguém que está pronto assim, com alegria, para ouvir o que a gente tem a dizer. Ou aquela energia que vai motivar você, os seus alunos. Não é legal isso? A terceira, tratar o outro pelo nome. Já parou para pensar que quem chama você pelo nome é quem conhece você? Seus pais, amigos, familiares, alguém que te conhece. Então, quando você, no meio da sala de aula ou numa conversa, foi apresentada uma pessoa pela primeira vez e você passa a chamá-la pelo nome, o cérebro dela, assim, inconscientemente, vai ter informação de que vocês são próximos, são parecidos. Isso gera familiaridade. É uma boa técnica de rapó. Como é bom você ter paciência para ouvir. Às vezes as pessoas estão assim, estão sobrecarregadas e você tem aquela paciência. A paciência gera uma confiança instantânea também. A confiança que a gente precisa desenvolver em nossos alunos, em sala de aula. O toque no cotovelo. Quando você estiver conversando com o seu aluno ou com a pessoa que você quer gerar rapó, toque no cotovelo. Pesquisas apontam que 68% das pessoas que receberam o toque no cotovelo foram mais honestas nas suas comunicações e geram mais confiança. É um rapó inconsciente. Vale a pena testar essa dica, essa técnica. A quinta técnica. O aperto de mão. Vocês sabiam que pesquisas apontam que um aperto de mão equivale a 3 horas de conversa? É o poder do toque. E que é muito legal você começar uma conversa com aperto de mão. Agora, não tem um aperto de mão específico, não. Só assim, o aperto de mão, quando é assim, na horizontal, ele indica igualdade na relação. Quando o aperto de mão, a pessoa chega e está te apertando a mão assim, e ela está assim com a palma da mão para cima, indica que ela está no nível superior. E quando o aperto de mão, a pessoa já está assim, indica submissão, insegurança. Então, vale sempre a pena começar uma comunicação com um aperto de mão. Agora, como criar rapó pela internet? Muito legal essa dica de rapó pela internet. Você pode fazer pelo Mensa, de chat, Facebook. Rapó pela internet tem uns passos a serem seguidos. Primeiro passo, lembra que eu falei do nome? Então, quando você for enviar um e-mail, for falar no chat, for digitar no chat, use o nome da pessoa com quem você está falando, porque inconscientemente ela vai se sentir próxima a você. Segunda dica, use palavras quando você percebe lá no corpo do e-mail, que a pessoa está usando, às vezes uma gíria, palavra abreviada. Tente espelhar essa linguagem escrita da pessoa, porque isso gera aproximação. Isso também gera rapó. Terceiro passo, faça perguntas abertas durante o e-mail, porque isso facilita a comunicação, em vez das perguntas fechadas, que se limitam apenas ao sim ou não. As perguntas abertas, você vai começar a conhecer melhor as pessoas, e principalmente aquelas que envolvem os valores pessoais. Por exemplo, pergunta fechada, você gostou da festa ontem? Essa pergunta só permite sim ou não como resposta. Agora, quando eu faço a pergunta, o que você achou da festa? Então, a pessoa vai expressar muito mais, e você vai ampliando a sua comunicação e gerando rapó. Quarta dica, use os fantásticos emojis. Aquelas carinhas tão simpáticas. Se o assunto for alegre, use uma carinha alegre. Se o assunto for triste, use uma carinha triste. E elas criam rapó. Você sabia que 93% da nossa comunicação é não verbal? No próximo vídeo, eu vou te ensinar uma técnica poderosa para você dominar essa ferramenta e gerar rapó. Te encontro lá!